Ela só chega pra ganhar E não tem nada pra perder Sujeito é de popstar Nasceu pra perder Ela só chega pra ganhar E não tem nada pra perder Sujeito é de popstar Salve, salve, banho, betinho, odeio ele Falada, ordina, senhor, senhor Senhor, senhor Yeah Ela é paulista na pista Caúcha e custa em trás Gerais É de Recife, do Madrid É ritmo em Parintins Comigo assim, ó Tem beireira inteira Brasileira gostosa Como assim, ó Ela só chega pra ganhar E não tem nada pra perder Sujeito é de popstar Nasceu pra perder Ela só chega pra ganhar E não tem nada pra perder Sujeito é de popstar Nasceu pra perder Ela é paulista na pista Caúcha e custa em trás Gerais Que recife, do Madrid Vem Parintins Faz barulho Faz barulho Faz barulho Faz barulho Sai, sai Sujeito é de popstar Ela só chega pra ganhar E não tem nada pra perder Sujeito é de popstar Nasceu pra perder Vem Lela a nova Presidente Vem Sujeito é de popstar Vem Dizada da escritura Seu jeito é hipóquista, nasceu pra perder Nasceu pra ganhar, iluminando a perder Seu jeito é hipóquista, nasceu pra perder É a sua cena pra ganhar, iluminando a perder Seu jeito é hipóquista, nasceu pra perder Seu jeito é hipóquista, nasceu pra perder É a sua cena pra ganhar, iluminando a perder Seu jeito é hipóquista, nasceu pra perder